Favela amarela, ironia da vida, pintem a favela, façam aquarela da miséria colorida. Favela amarela, favela amarela, ironia da vida, pintem a favela, façam aquarela da miséria colorida. Vamos ter, no melhoramento, a dor como tema de ornamento, procure compreender seu doutor. A felicidade não tem cor, cantei não, senhor. Favela amarela, ironia da vida, pintem a favela, Favela amarela, nação aquarela da miséria colorida. Favela amarela. Vamos ter, no melhoramento, a dor como tema de ornamento. Procure compreender seu doutor. A felicidade não tem cor, cantei não, senhor. Favela amarela, ironia da vida, pintem a favela, façam aquarela da miséria colorida. Favela amarela, favela amarela, ironia da vida, pintem a favela, façam aquarela da miséria colorida. E aí Legenda Adriana Zanotto